Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero aqui pela TV Atalaia, a TV de todos os saios de pano. E eu tenho aqui a honra de receber mais uma vez meu amigo Hélio Camargo, que está sempre em Aracaju e já tornou-se um aracajão. Está na hora de dar uma homenagem a ele, porque ele não perde, está sempre em Aracaju realizando o show dele, é uma pessoa simples, uma pessoa do povo. Hélio, primeiro uma satisfação mais uma vez receber aqui no meu programa. Toda vez que ele vem em Aracaju, ele vem aqui no meu programa. Com certeza, se eu não vier aqui, eu não vim em Aracaju. Não vim em Aracaju, rapaz, aí meio que a história do papo, não pôr nenhum homem, não veio o papo, não pôr a homem. O Hélio, tu, o que me traz você aqui no meu programa hoje? Pareta, primeiro, né, rever você, rever esse povo sergipano, eu gosto muito de você, tenho um carinho muito especial por você, porque você é um camarada, é um camarada ímpar, né? Obrigado, velho. Um camarada imparcial, um camarada que não tem lero-lero, fala a verdade e fala para quem quer e para quem não quer. Nós temos uma história parecida, né? É verdade. A luta da nossa família também é muito parecida com a luta da sua família. É verdade. Só que o seu pai está vivo, o meu morreu cedo, mas a dificuldade foi muito grande e nós temos umas histórias parecidíssimas, certo? Com certeza, e eu estou aqui mais uma vez fazendo o meu trabalho aqui no estado de Sergipe, né? Quero divulgar para vocês aí os lugares com o tal. Fiz uma colinha aqui, será que eu vou entender minha letra? Vai. Ó, eu vou estar hoje em Telha, no povoado São Pedro. Lá em Telha, hein? Isso. O povoado São Pedro, lá em Telha. Sábado, Malhador, na Praça de Eventos. No domingo, Feira Nova. E na segunda eu vou estar em Propriar, aqui no Posto de Saúde, próximo a Posto de Saúde, no Romanço. Próximo a Posto de Saúde, lá na cidade de Propriar. Isso. No Romanço, próximo a Posto de Saúde. E eu vim aqui divulgar e cantar uma música aí para vocês. Vamos cantar uma música, não é? Meu amigo Edton Camargo, aqui no nosso programa. Ô, meu maestro aí, coxinha, joga a dura aí, aumenta aí, vamos lá. Bora! E aí, eu vou estar em Propriar. 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 O que é isso? E eu aqui, bota pra mim Vai encher a agenda Obrigado, eu tenho certeza que o pessoal gosta muito de você Obrigado Somente o pessoal lá, os evangélicos Você canta sempre uma música gospel Obrigado a Deus, que o povo tá precisando Sabe, o Hélio tá de Deus Eu falo que a gente precisa de menos igreja e mais Deus Mais Jesus O Hélio Camargo Aqui no nosso programa Um abraço, o Hélio Camargo Um abraço, vamos lá Obrigado, gente Outra aí Olha, o Hélio Camargo Aqui nos visitando Mais uma vez Quero desejar muito sucesso Salvo você e toda a sua família Você sabe que aqui você tem cadeira cativa Aqui nesse programa Obrigado, tem a minha e aqui, né? É, tem a sua e a minha aqui Que Deus te proteja Que as pessoas prestigiam você que você merece Um grande cantor Gostam E o Terceiro vai ser casa cheia Obrigado E todo mundo que me seguiu no Instagram Dizendo que me viu aqui no Barreto Eu vou seguir de volta, viu? De volta Pode ligar, viu? Só me seguir lá que eu sigo de volta O Hélio, um abraço Depois hoje a gente vai bater um papo sobre sua vida Você tem muita história Viu? Não é mais tempo aqui Um abraço Um abraço